Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, sou Nando Stuck e tô aqui com vocês com mais um vídeo da série Far Cry 5 Desculpa, tô me recuperando ainda Tive uma semana difícil, parei com todas as atividades, tanto de aula quanto de live e eu tô até meio que justificando a ausência de conteúdo, embora tenha colocado alguns conteúdos que eu tinha por edição eu tive um probleminha de infecção um pouco complicada na região da garganta mas voltei, agora tô voltando com tudo, tô postando esse vídeo na sexta-feira amanhã, sábado, vou estar ao vivo às 16 horas com vocês e voltando aí as aulas, voltando tudo que tem que voltar Galera, hoje o vídeo é especial, já vão se acostumando, vai ter muito vídeo de Far Cry 5, de melhores momentos de muita coisa que eu achei, cara, eu tô me divertindo demais com esse jogo se tem uma coisa que eu não tenho é pressa de zerar um jogo, porque o legal do game é você aproveitar por completo ele vão ter ainda as três DLCs desse jogo e eu tô me divertindo demais, ainda não zerei, eu matei, acho que dois irmãos, tô indo pro terceiro irmão agora o jogo é sensacional, cara, é muito bem feito, a Ubisoft tá de parabéns em todos os quesitos, o jogo é extraordinário eu tô jogando inteirinho em cooperativo com o amigo Japa, meu moderador, meu grande amigo, né, o japonês mas assim, hoje é um vídeo diferente, vou querer fazer um vídeo de pescaria é isso mesmo, hoje é pesca e companhia com vocês então, hoje o vídeo é bem da hora, um vídeo diferente, eu vou querer pegar os maiores peixes do jogo eu vou onde tá os peixes mais difíceis de serem pegos, né e vamos ver o que vai virar, cara, que são pescarias meio loucas de repente vem, passa um avião me atirando, o urso me pega é um rolo, é um regaço eu espero que você curta bastante o vídeo aí pra gente dar risada, pra gente se divertir um vídeo diferente então, já senta aí, coloca teu fone, aproveita compartilha esse vídeo, dá um like, sei lá, escreve aí no comentário o que você tá achando meu, eu preciso muito da ajuda de vocês, meus inscritos, estamos chegando a 6k pra que meus vídeos tenham um pouquinho mais de visualização pra que vocês participem um pouco mais do meu conteúdo eu não vou desistir do meu canal, acho que tem potencial, acho que a gente pode chegar em algum lugar adoro fazer live, adoro fazer vídeo, esse tipo de vídeo eu gosto de fazer bastante então, vamos lá, sem perder tempo, vamos para a pescaria e vamos ver os peixes que vamos pegar tamo junto, vamos nessa Pois é, senhores já se aprumem no barco que nós vamos pescar eu sou o Nakamura profissional na arte do fly só no flyzinho aqui então, vamos lá, vamos ver os peixes que a gente vai pegar o maior peixe que eu peguei ai, garganta tá duro o maior peixe que eu peguei foi um foi o de 81 libras acho que foi isso eu vou lembrar qual peixe que foi agora aquele que tem um bicão, tá ligado? vamos ver os peixes que tem eu vou mostrar pra vocês aqui deixa eu abrir o game deixa o game abrir ai, abriu beleza, vamos abrir aqui o menuzinho vou mostrar pra vocês vamos ver, vamos ver, vamos ver vantagens, supor, meus custos vamos para as caças as casitas ó, eu tenho que pegar um ashigan da rocha de pescado falta esse ashigan, cara não peguei ainda, hein a truta do lago de lago pescado eu não peguei agora vamos ver os outros aqui que eu peguei eu não gosto de caçar animal, cara eu não sou chegado em caçar animal mas eu tive que caçar, né salmãozinho vermelho eles são bem pequenos, cara são bem pequenininhos é... estímulos árticos também são bem pequenos truta dourada também não é tão grande ashigan de boca pequena também não é tão grande ashigan pescado truta arco-íris salmão rei é grande é... esturjão esse mesmo esturjão pálido eu peguei um de 70 libras e esse aqui, ó o peixe espátula foi de 81 libras então vamos atrás desses bitelos hoje o vídeo é só de pescaria mano, esse jogo deixa no chinelo jogos de pescaria no chinelo mesmo esse jogo é muito bem feito e vamos ver o que vai virar, né galera vamos ver o que vai virar eu já tô num lugarzinho bem legal aqui, ó vamos... deixa eu ver aqui o que tem aqui o de bone de bone aqui, ó aqui tem um esturjão peixe espátula, meu irmão é aqui mesmo que nós já vamos ó, 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 ó é aqui mesmo que nós já vamos mano deixa eu pegar a varinha de pesca aqui, ó minha varinha mortal e vamos pescar meu irmão ó, meu irmão ô, trairão vem, trairão ó, a galerinha tá... tá agitada aqui Boris ó, Boris a galerinha tá agitada Boris ah, vamos tacar ó, lá tem um brother pescando lá você vai pegar meus peixes não, velho vai pegar meus peixes não vamos ver o que eu vou pegar aqui, molecada vamos lá vem, peixinho vem, que... ó, ó, ó ó, ó ó vem pegou é nóis só vem cuidado pra não estrair a linha hum um bichinho forte bichinho é forte vamos ver que peixe é esse vamos pra cá um pouquinho aqui cuidado pra não quebrar a linha, rapá vamos lá ei iê tentar pegar um de cada tipo no vídeo pra não ficar cansativo cara, acho que eu vou fazer falei, pô, eu vou fazer um vídeo de pescaria eu tenho que... Caraca, esse é grande, molecada Esse é bitelo Esse é bitelo Ah, não é muito grande não Pelo jeito tá vindo rápido Vamos ver o que que é isso Vamos ver o que que é isso Ah É esse, é o peixe espátula, velho Ih, a bichinha tá brava É o peixe espátula É o peixe espátula Calma pra não estourar a linha Vamos ver se é acima de 80 libras Máximo que eu peguei foi de 81 libras O japa que tava jogando comigo Pegou de 85 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem peixão Vem treirão Cara, eu lembro quando eu era pequeno Eu era mais novo, eu era viciado em pescaria Viciado em pescaria Eu acordava domingo de manhã, falei isso em live Inclusive Pra assistir pesca e companhia Pesca e companhia Vai Acordava às 6 da manhã no domingo Ei, maravilha Minha mãe me acordava Inclusive aconteceu uma coisa Mas só em live Depois assista as lives que você vai entender Eu vou falar É engraçado Hoje eu nunca acordaria às 6 da manhã pra isso Mas eu era viciado, gente Eu morei no sítio Morei um bom Bom É... Um bom tempo Morei 6 anos no sítio E eu, meu irmão, meus primos iam pescar toda hora Na beira do rio, assim Mas era sensacional, cara Sensacional Momentos épicos da infância Ei, ai, ai Pescava uns lambarezinho Uns piau Sinto falta disso Sinto falta Agora a gente trabalha muito A única vez que a gente pesca na vida São contas pra pagar E agora eu tô pescando aqui, né Caramba, esse é grande, velho Esse é grande Vem, nenê Oh Esturjão Ih, que coisa Eita, nós Peixe espátula Esturjão 82 libras, cara Que coisa mais linda Vamos ver se eu pego mais um aqui, galera Vamos ver se eu pego mais um aqui Vamos ver se eu taco aqui no meio deles, ó Vamos ver se eu pego mais um Vamos ver se eu consigo pegar o mais Maiorzão ainda 82 libras, cara Ai Esse era muito grande, velho Rebentou minha linha Esse esturjão O peixe espátula Ele é o mais Difícil, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer um vídeo só de esturjão Nesse É, eu vou fazer isso Ai Vou fazer isso Esse eu vou fazer só de esturjão, então Aí eu vou fazer mais vídeos de cada um De um tipo de peixe Fechou? Fechou, maninhos Cara, Farquhar 5 vai ter muito vídeo, cara Já foram nove lives dele É, foram dois melhores momentos Ainda vai ter muito mais Nossa, muito, muito vídeo mesmo Então Esse é pequenininho, galera Esse é pequeno, esse é pequeno Porra meu 83 libras Deu muito menos trabalho, cara Que coisa Caraca, cara Estamos dando sorte aqui Estamos dando sorte Esse esturjãozinho Ai, caraca Vou atrás dele Vou atrás dele É bom que a árvore desaparece Não dá muito tempo pra ele não Senão ele fica folgado Eu tô escutando uns bichos atrás de mim Cara Nos melhores momentos Vocês vão ver, cara Quantas vezes eu tava pescando E um urso me pega, mano É pra acabar Tô vendo, do outro lado Tem um bicho lá Ó lá, ó lá Igual um lobo lá Do outro lado Lá, ó Ó, 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 ó Viu? Viu? Tem um lobo lá Se ele me ver Aqui é assim Eu posso tomar um tiro Ser mordido por um lobo Por um urso Ser atacado A pescaria de Boa, mais um Olha que grandão 81 Vamos tentar mais um dele Vamos tentar mais um Ah, deixa eu Vou lá naquela prainha lá Eu acho Vou lá naquela praia lá, ó Deixa eu nadando lá Ó os esturjão aqui, ó E aí, vamos lá naquela prainha Yeah Vamos aqui, vamos aqui Aqui, ó Já tava umas Tá bom Umas birita Ó, que lugarzinho Toppers Vamos lá Vamos ver se eu pego um grandão Agora aqui Pega aí Pega Pega Safado Deixa eu pegar o aqui, ó Aqui acho que não é esturjão, não Uh, caraca Caramba Esse Fisgou bonito, velho Até eu assustei agora Se bem que pra eu assustar Eu assusto qualquer coisa Só não pode ter uma cobra aqui Um urso Calma que você estoura a linha Ai, tem um urso lá, molecada Olha lá do outro lado Vem, 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 peixe Senão eu tô ferrado Tem um urso e um lobo brigando lá, ó Cuidado Cuidado Ai, o lobo tá vindo aqui Ai, outro esturjão mesmo, velho Você vai ver Esse aqui é menor que os outros Nos trabalhos todos Caraca O negócio é pegar um barco, cara Bom, o máximo então A gente conseguiu 83 libras, né Bom, pá Caraca, esse tá brabo Esse tá brabo, mano Caramba, vai estourar a linha Ai, mano Esse era muito grande, cara Ai, que dó, mano Que dó, que dó Puta merda Que dó Perdi um puta peixe agora Esse tinha 95 mil libras Sei lá Aquele papo de pescador, tá ligado Esse tinha 800 mil libras 800 mil libras Não vou dar folga pra você não Vem cá Vai, 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 vai Caraca, que trampo, velho Caramba A musiquinha, né Musiquinha de pele a oeste Nossa, as águias são chatas, hein Mano, esse bicho é chato Ai, mano Pô, eles tão estourando minha linha, cara Você tem noção, velho Caraca, velho Deixa ele cansar Deixa ele cansar, vai Deixa ele cansar Deixa ele ficar nadando um pouco Ai Nossa, esse bicho chato, velho Você vai ver É menor que os outros, velho Escreve o que eu tô te falando, cara É menor que os outros que eu peguei Ai, Jesus Eu tô escutando Cara, esse joguinho é muito bom, mano Olha que lugar bonito pra pescar Fala sério, né Daria tudo pra estar pescando mesmo aqui Não com esses bichos do meu lado, né Por causa da correnteza também, né Por isso que eles tão bravos desse jeito Mano, é muito forte, cara Caraca, velho É um tubarão Nem que podia pescar um tubarão, hein Tô louco Mano, ele não vem Que barulho é esse, caralho Parece que tem um Velociraptor na minha coluna, velho Mano, jogando em 4K no Ultra Olha aí, 60 FPS Coisa linda Ah, mano, mano Tá impossível, cara Eu acho que é correnteza, molecada É a correnteza Só pode ser Eu vou jogar aqui, ó Já sei Dá ceia, 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 ceia Vou aqui, ó Vou aqui embaixo Só pode ser a correnteza, cara Vamos lá Ó, vamos ver, vamos ver Não deixa ele ir pra correnteza Não deixa, não deixa Não deixa Não deixa Nossa, velho Tá foda, né Não é, não é, não é, não é, não é Não é peixe espátula aqui Não é peixe espátula Ah, é, truta arco-íris essa daqui Caralho, o tamanho dessa truta, velho 27 libra Porra, meu Tá Oxi Vamos lá Mais um pouquinho Daqui a pouco eu paro o vídeo Vamos ver O recorde de hoje foi 83 libras Só peguei Vamos ver Eu quero peixe espátula Aí, aí, aí Peixe espátula Peixe espátula Cara, tá até impossível trazer eles pra cá Caraca, velho Correnteza Tá ferrando com tudo, eu acho Ai, Jesus Ai Mano Vamos ver Só pego um aqui, cara Tá muito difícil, cara Não, 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 não Não deixa aí, não deixa aí Não deixa aí, não deixa aí Não deixa aí Não deixa aí Não Mano Eles tão muito difíceis, cara Caraca, nenê Caraca Caraca Olha isso, velho Caralhas Caralhas Caralhas, mano Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem que agora Agora você é meu Não vai, barão Tá contra a correnteza, seu tônico Vem Vem que cê é meu Vem, peixe espátula Ai Vem, só vem Cocada, fica quieto cê aí, né Deixa o cocada, galera Finge que ele não existe Ai Vem Vem Mano Caralho, tá difícil, véi Mano Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não Vem, 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 vem Vai ver, vai ter duas libras Vem 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 Aê, esturjão, peixe espátula Vem, parece um tubarão, véi 80 libras Bom, galera É isso Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo Hoje foi uma pesca de esturjão peixe espátula Que eu acho que é um dos maiores peixes do jogo O máximo que eu peguei hoje foi de 83 libras Espero que vocês tenham curtido Foi engraçado, foi bom Falar um pouco das minhas histórias É, vou trazer mais vídeos de pescaria Mostrando outros peixes aí pra vocês E contar algumas histórias que já aconteceram na minha vida aí Nesses vídeos, tá bom? Tamo junto Muito obrigado pela tua presença, cara Não esquece de dar um likezinho, viu? Obrigado, até o próximo vídeo Tamo junto É isso, prof Respeita o prof, meu irmão Tamo junto Obrigado Tchau